Eu acho que a gente não precisava de palpite, a gente precisa de dicas reais. Por exemplo, coloque proteção nas janelas desde o primeiro mês. Ah, Mari, mas o bebê não sabe escalar ainda, nem anda. É pra você não jogar o seu marido. Essa proteção, gente, é pro seu casamento. Na verdade, quando o neném nasce, gente, é perigoso até passar na rua do cartório, que você vai querer pedir divórcio.